E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratã Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade no curso de Implantação de Servidores. Vamos lá? Pessoal, então hoje qual que é a proposta? A gente vai pegar nossa máquina, que já está funcionando aí, pode ver que ela está com um IP diferente, porque eu desliguei e agora eu liguei de novo para fazer essa outra aula. A gente vai conectar nessa máquina, quer dizer, vai fazer um acesso remoto a essa máquina, e aí a gente vai fazer pequenas configurações, vai atualizar essa máquina, vai instalar algumas coisinhas que a gente precisa para preparar o ambiente para começar as configurações dos serviços, beleza? Notem que a máquina selecionada, ela oferece um botão aqui em cima de Connect. O que esse botão vai trazer de informação para a gente? Existem três formas de conectar, mas a mais usual, a mais comum, é essa de cima, via um cliente de SSH. Se você estiver utilizando o Linux, pelo terminal nativo do Linux, você consegue executar esse comando, lembrando que você precisa executar esse comando no terminal, estando na pasta onde o teu arquivo de chave vai estar, e lembrando de ter dado permissão de 400, essa permissão aqui, para o seu arquivo. Se você não é muito habituado com o Linux, se você não usa Linux, se a sua máquina não está com o Linux, a AWS orienta para que você use o PuTTY, que é um programa de conexão SSH. Porém, para fazer a conexão com o PuTTY, você vai precisar de alguns ajustes, algumas ferramentas de conversão. Não é nada complexo, mas você precisa de um passo a passo, beleza? Para isso, então, eu vou trazer para vocês uma solução que resolve todos os programas de plataforma, independente se você está usando Mac, se você está usando Windows ou se você está usando Linux. A solução que eu trago para vocês é essa daqui. Esse software chama-se Termios, e ele tem para Mac, Windows, Linux, e você consegue acessá-lo também via dispositivos móveis. Você tem aí versões desse software para dispositivos móveis. Então, você tem um acesso à sua máquina virtual de qualquer lugar que você queira. Ele não é um software gratuito, ele tem preço, mas ele oferece uma opção gratuita com uma quantidade reduzida de recursos, o que é mais do que suficiente para a gente fazer aí as nossas conexões e o nosso trabalho, beleza? Eu vou abrir, então, aqui o meu Termios, que já está instalado aqui, e a gente vai fazer as configuraçõezinhas aqui para criar uma conexão para vocês. Primeira coisa que eu preciso do IP da máquina. Então, eu venho nas folhinhas aqui, copio o IP da máquina, vou lá em New Host, ponho o nome, e esse cara vai se chamar IDS2020, só para a gente seguir o padrão aí. Colo o IP da máquina. Aqui embaixo, ele vai me perguntar o usuário. Usuário por padrão, do jeito que a gente criou a máquina na AWS, como era um Ubuntu, o usuário padrão é Ubuntu. Qual que é a senha que a gente vai utilizar? Não usamos senha, a gente usa uma chave para poder se conectar. Então, a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, Keys, vai selecionar a nossa chave. Mas vamos supor que você não tenha essa chave aqui, né? Você pode adicionar uma nova chave, clicando aqui em Key, procurar onde está o seu arquivo, no meu caso, o meu está aqui dentro da pasta da disciplina. E ele já traz aqui. Beleza? Selecionou. Está feita a nossa conexão. Notem que aqui, ele está falando da porta 22, que é a porta padrão de conexão do SSH. Guarda essa informação, que isso vai ser importante na hora que eu for mostrar a liberação de portas lá na máquina. Salvei então a minha conexão, ela aparece aqui. Dou dois cliques. E pronto. Eu estou conectado lá na máquina da AWS. Como eu já havia feito uma conexão para testar, ele não mostrou uma tela, que é uma tela que apresenta aquela verificação de primeira conexão. Beleza? Essa tela, ela vai trazer para vocês um botãozinho de sim ou não, e vai trazer um escrito, apresentando para vocês que ele vai criar ali um certo vínculo entre a máquina local que está fazendo a conexão e a sua máquina remota. É uma mensagenzinha de sim ou não. Nesse momento, se eu digitar aqui um LS ou um LL, no caso do Ubuntu, ele vai listar aqui para mim algumas coisas que a gente tem dentro do nosso Linux. Qual que é a primeira coisa que a gente indica que vocês façam após instalar uma máquina? Façam aí o update. Sudo. APT update. Lembrando que nas versões mais novas, o apt-get foi substituído pelo apt. E aqui, a gente vai usar o sudo, porque nós estamos trabalhando como usuários comuns, não como superusuário. Está certo? Então, aqui, esse símbolo indica que a gente está trabalhando como um usuário comum, não como superusuário. O sudo, então, vai trazer para a gente essa possibilidade de rodar um comando como superusuário. Notem que a hora que eu dou o Enter, ele não me pede a senha. Por quê? Porque a gente não está conectado por senha, a gente está conectado através de chave de conexão. Quando ele oferece aqui a opção de upgrade, ele diz que há algumas atualizações no seu sistema e é indicado que você faça. Então, eu vou dar um upgrade e faço essas atualizações. Ele vai falar, ó, são essas atualizações, se aceita ou não. Toda vez que ele dá essa mensagem de sim ou não, o padrão é o que está em maiúsculo. Então, se eu der um Enter simplesmente, sem digitar nada, o que estiver em maiúsculo na opção é o que vai ser selecionado. Mas eu posso também digitar lá um Y. Notem que a velocidade de atualização é muito grande. Por quê? Porque a gente não está trabalhando com a nossa internet. A gente está trabalhando uma pequena conexão só para chegar até na máquina. Mas a atualização que ela faz é diretamente da AWS com os backbones de internet que fazem essa atualização de uma forma extremamente rápida por conta dos links diretos que a AWS, que a Amazon, que todos os provedores de serviço em nuvem, eles têm e exigem para poder oferecer um serviço de qualidade, um serviço com uma velocidade. Notem aí que já está quase pronto o update da máquina. Ele vai trazer algumas questões, né? Ele vai perguntar se você quer manter algumas versões de arquivos em uma atualização. Então, depende muito do que você está fazendo, mas eu indico aí que mantenha sempre na opção padrão que ele traz, saltando aí as opções que ele tem lá, mantendo os arquivos que a gente tem local. Então, porque a gente já fez a primeira instalação lá baseada. Então, aqui, ele finalizou a instalação, a gente já tem a nossa máquina instalada com acesso e atualizada. Eu vou minimizar aqui e vou mostrar para vocês uma coisa. Lembra quando eu falei da porta 22? Se a gente vier aqui em grupo de segurança, no nosso grupo de segurança IDS 2020, e marcar ele, olha o que eu tenho aqui em regras de entrada e regras de saída. As regras de entrada são as que oferecem o acesso à nossa máquina. Notem, a porta que está liberada é a porta 22 para qualquer IP. Inicialmente, tranquilo, a gente vai trabalhar desse jeito, porque toda vez que a gente sair, a gente vai desligar a máquina, não tem problema. Mas, por segurança, é interessante que você coloque aqui somente IPs que você utiliza no seu dia a dia. Então, vamos supor que você está na sua casa, se o seu IP for fixo, coloque o IP da sua casa. Se você está na empresa, o IP da empresa. Se esse IP é dinâmico, entra no console toda vez que você for editar e coloca o IP que você vai utilizar. Fora isso, você deixa isso aqui desativado. É uma regra de segurança para vocês manterem o acesso à máquina restrito. Beleza? Então, fizemos a configuração do Termios, conectamos na máquina, fizemos a atualização. Nossa máquina foi instalada, está atualizada e está prontinha para receber os serviços que a gente vai implantar. O próximo, então, vai ser o serviço de web, servidor web. pessoal, espero que vocês estejam gostando da dinâmica e do jeito que a gente está trabalhando essas atividades práticas. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, mandem para mim pelo Telegram, mandem pelo Instagram, mandem para mim por mensagens aqui, e-mail, a forma que vocês quiserem. Só não pode ficar com dúvida. Beleza? qualquer problema, entre em contato comigo aí que a gente vai tentando sanar as dúvidas de vocês. Espero vocês na próxima aula. Até mais e tchau!